Esse prato aqui não pode faltar na sua save natal, é um prato natalino delicioso, lobo suinho assado com legumes e o melhor, vou ensinar pra vocês como deixar ele suculento na daquele lobo seco e o melhor, vou ensinar uma receita bônus pra vocês de acompanhamento pra deixar sua mesa ainda mais lenta, mais bonito nesse natal hoje começa a nossa temporada especial de natal e gente, ó, apenas a camisa vermelha e tu falou que ia fazer alguma coisa pra não deixar mais bonito e enfeitar, não deixou nada, cadê o cenário? só tá a camisa, só tá a camisa não tem, então vamos comer e mostrar pra vocês essa receita deliciosa, bora aprender fui lá no meu açougueiro e pedi, ó, um lobo, esse combo aqui tá bem bonito, tem essa crosta de gordura aqui olha só como é que é, tem lugar que o pessoal chama também de picanha suíno, mas aqui eu conheço como lobo suíno e aqui tem os meus legumes, vou usar, ó, batatinha, cenoura, cebola, tô usando cebola roxa que dá mais sabor mas pode fazer com cebola branca também que tem duas cabeças de alho, vou usar elas cortadas grosseiramente, tá? e tem aqui também, gente, ó, tá aqui por baixo, mas tem laranja, que o suco da laranja vai ser interessantíssimo vai ser peça fundamental nessa receita e vou usar também vinho que não tá aqui, vou botar aqui agora, esqueci tenho o meu panela aqui aquecendo já, vou trocar aqui um fiozão bem generoso de azeite gente, ó, o que que eu fiz aqui com esse papel toalha? tô secando o meu lobo suíno, ó, pra tirar todo o líquido é bem importante fazer isso, tá? não salguei, não fiz nada ainda, os processos vem depois meu azeite aqui já aqueceu, agora eu venho aqui, ó, com um pedaço, a parte da gordura pra baixo e vou colocar, eu acho que esse panela é pequeno, mas é que eu tenho vou deixar agora ela dourar, esse lado tozinho, enquanto isso eu vou picando os legumes vamos lá, vou a hora agora, de virar, ó, repare, já deu uma caramelizada esse panela aqui nos dois lados, vou esperar dar o fome no outro lado também esse processo aqui é importante pra ter o líquido que fica solido e dessa carne, viu? por isso é que a gente tem mais suculência ó, já também tem o outro lado de cá eu vou tirar agora e vou entrar com os legumes aqui pra dar uma salteada ó, que bonito vou botar os legumes aqui agora ó, agora que eu tenho meus legumes, eu vou cortar, tá? a minha cebola, eu não quero nada, eu quero só pra dar sabor mesmo então eu vou cortar, ela é mais grosseira assim mesmo, ó eu tenho duas cebolas aqui, viu gente? duas médias, na verdade, porque uma é pequena e outra é grande então, uma pela outra, ficou duas médias cortei assim agora, o legumes depende do estilo que você gosta eu, particularmente, eu gosto dele assim, ó cortado nesse corte eu corto ele mais grossamente pra ficar mais gostoso na hora de pegar também, pra ficar mais apresentado o prato eu, particularmente, eu gosto dele eu, particularmente, eu gosto dele eu, particularmente, eu gosto dele eu tinha duas laranjas aqui, eu cortei elas ao meio eu vou escorcoar aqui, ó pra tirar a semente que eu vou utilizar apenas o suco dela, viu? vou repetir esse processo com todas o suco da laranja, como ela é ácida, dá um sabor diferenciado no longo suíno e super combina, viu? ó, meus dentes de alho minha cabeça de alho tá aqui o que eu vou fazer? eu vou cortar ela assim, ao meio, ó bem grosseiramente uma, que eu vou botar na assadeira e a outra, eu vou pegar os dentes e vou dar uma amassada nele só mesmo pra dar sabor no prato tirar essa pelego aqui de fora se sair também, não tem problema isso aqui eu vou dar uma fritada nela tava molinha, tava dentro de água então tá, ó ó se você, seu dentre de água ficar assim você não tira a casca não tá? você pode aqui, ó deu uma amassadinha nele já vai dar um sabor total no prato no suco da laranja deu isso aqui o que eu vou fazer com esse suco aqui? eu vou botar um pouquinho de vinho vinho branco não precisa ser um vinho bom, gente pode ser um vinho qualquer vou botar um pouquinho do vinho branco vou botar aqui uma petada generosa de sal aproximadamente duas colheres rasa de sopa, viu? e vou temperar também aqui, ó com pimenta do rei pode usar bastante não tem que abrir fez a misturinha aqui vamos para o próximo passo ó aquela óleo que ficou aqui tá a fritura eu vou botar aqui a cebola pra dar uma rachada e os dentes de água, viu? alguns dentes de água vou usar uma misturadinha aqui e já vou usar também com esses legumes aqui só mesmo pra dar um saborzinho na gordura geralmente o pessoal faz diretamente na panela mas vou botar aqui pra dar uma aquecida deixa essa panela aqui fritar um pouquinho gente, pode ter uma panela maior pode usar, viu? meu panela é pequena então por isso fica todo embolado assim eu tenho aqui uma assadeira bem grande eu vou pegar o meu lobo suíno que já deu uma selada botar ele com a parte da gordura por cima ó, aqui é os legumes o que eu falei com esses legumes? vou botar eles deixa eu pegar aqui uma ajuda vou colocar eles ao redor gente, aqui não tem nada com sal ainda, viu? tá tudo sem salgar vamos botar assim ao redor a gente vai arrumar aqui do pintinho vai ficar muito bonito só de ver aqui já está bonito ó, agora eu venho aqui com aquela cabeça de alho que eu cortei ao meio ó, vou colocar um de cada lado sabe aquela mistura que tem aqui, ó suco de laranja sal, pimenta do reino e vinho eu vou despejar aqui um suio, ó vou despejar os meus legumes também porque esse aqui tem muito sal tem muito sabor fica um pouquinho aqui e bota um pouquinho de vinho pra derrender esse negócio aqui e joga ele por cima novamente, ó feito isso, eu vou pincelar aqui peraí que eu vou mostrar pra vocês o processo que eu vou botar aqui ó, gente nessa mesma baseirinha que eu tenho aqui, ó mostarda, tá? pode ser uma mostarda menor aqui, mas a caba eu não acho vou botar aqui uma colher duas colheres de mostarda vou botar aqui duas colheres também de maionese vou misturar isso aqui essa misturinha eu tô achando que dá pouco sal vou botar um pouquinho de sal aqui também nessa mistura um pouquinho de sal misturar, misturar, misturar isso aqui vai dar um sabor diferente num prato que vocês não fazem ideia e vou passar aqui por cima pode confiar que vai dar certo isso aqui, gente dá um toque dá um charme no prato que tá doido gente, vantagem de ter, ó um jardim em casa porque aqui eu tenho alecrim e eu vou colocar alecrim lá também porque dá um sabor e você não faz ideia botar uns carinhos de alecrim aqui aqui já tá bom já isso aqui vai saborizar muito o meu prato ó, vou botar o galinho de alecrim dos lados aí ó, lado brilhoso sempre pra baixo eu vou agora cobrir ó, papel do lado brilhoso pra baixo vamos ver que agora agora sim, né comprando com papel colar ó, papel no mim foi tão fofo, gente eu tô perdendo você vai lacrar ele bem lacradinho assim, ó como a fadeira é grande eu vou usar duas forças ó feito isso lacrou bem lacradinho vamos levar pro forno agora no forno é convencional 200 graus que eu vou falar pra você o tempo que eu vou deixar lá já se passaram uma hora no forno e já deu conta aqui já ó treino com cuidado nessa hora, gente porque o vapor pode queimar a sua mão olha que bonito aqui já tá todo mundo cozinhado e agora eu vou levar pro forno aqui pra gratinar pra assar por passos iguais mais ou menos meia hora demais vou fazer um arrozinho também, né com passas e milho aqui eu botei, ó cebola pasta de alho banha de porco, tá vou refogar isso aqui até a minha cebola murchar é rapidinho vamos lá pra fazer um arroz é muito fácil e esse arroz aqui é um acompanhamento delicioso super combina e deixa a mesa ainda mais disponível também na tarde rápido que é isso aqui mesmo gente, agora eu vou botar aqui meu arroz esse bolo já murchou vou dar uma misturada aqui pra refogar ele o pessoal chama de passar, né olha você também passar o arroz aqui aí você pode botar aqui água quente ou água fria água quente vai acelerar o movimento do arroz mas eu não tô com o preto vou botar aqui água fria mesmo até cobrir dois dedos do arroz esse aí é o ponto certo pra ficar um arroz mais solto não ficar tão cozido assim dois dedinhos acima do arroz vou botar uma tampa entre tampa aqui meio aberta meio fechada e vou deixar cozinhar gente, meu arroz já cozinhou eu gosto do arroz mais assim mais soltinho por isso que é interessante nossa aquela quantidade de água viu agora eu venho aqui eu comprei uma caixinha daquela que vem ervilha e milho vou despejar aqui já escorri tá, lavei também deixa aqui rascar pra aproveitar tudo e também comprei um pacotinho de uvas pastas sem caroço aí agora eu só vou misturar aqui se você querer colocar cenoura fica à vontade mas como no frango no frango não no lombo já tem cenoura então não é necessário colocar né gente pra ficar muita informação e olha só que cor bonita vai enfeitar bem a sua mesa né agora eu vou botar aqui nesse refratário de vidro olha que bonito com o arroz bem soltinho tá vendo cheio de cores com a mesa vai ficar muito bonita assim não vou encher muito pra não ficar tão feio ó o acompanhamento já tá pronto o lombo continua um pouquinho no fogo ainda pra finalizar pra dar uma gratinada receita finalizada olha só meu lombo já gratinou olha que delícia que ficou gente os legumes já gratinou agora eu vou cortar aqui pra mostrar pra vocês como tá gente ele tá desmanchando viu deixa eu pegar aqui um traço ó vou pegar um pouquinho do lombo aqui também pra enfeitar o prato pra ficar bem bonito e eu tô apertando demais achei que tá quebrando que cozinhou muito gente eu vou ficar por aqui me servir deixa eu pegar um lugar um pouquinho pra cortar ó olha isso aqui deixa eu focar maravilhoso vou experimentar aqui tá quente aí tu sabe que vai queimar a boca bem provável né você vai chegar até mensagem ali agora deixa ninguém comer vou ficando por aqui nessa receita deliciosa de natal espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo não deixe de fazer porque gente essa é aquela receita que vai enfeitar muito a sua mesa então certeza você notar vai ser diferente viu tá quente